Livro 5 A Vingança O Cão de Ulisses Quando nasceu a aurora de rosa e os dedos, Telemaco calçou as sandálias e pegou sua lança. Assim disse ao porqueiro, assumindo uma voz fria e autoritária. Vou ao palácio ver minha mãe, pois receio que ela não desista de suas lamentações antes que me veja pessoalmente. E você, ó eu meu, leve o estrangeiro até a cidade para que lá mendigue seu sustento. Quem quiser lhe dará um pedaço de pão. Não posso preocupar-me com toda a gente, pois eu mesmo tenho meus sofrimentos. Se o estrangeiro se zangar com isso, pior será para ele. Por mim, prefiro dizer logo a verdade. Fingindo indiferença, Ulisses retorquiu. Amigo, não tenho grande desejo de aqui permanecer. Ao mendigo é melhor mendigar na cidade do que no campo. Além disso, já não tenho idade para ficar numa propriedade e obedecer as ordens de um capataz. Prossiga seu caminho. Este, a quem deu a ordem, vai me levar. Mas daqui a pouco. Assim que eu me aquecer a lareira e sentir o calor do sol. Está frio. Não reparou? E as roupas que visto são farrapos. Tenho medo de sucumbir à geada logo pela manhã. Telemaco encolheu os ombros, como se o velho não fosse nada para ele. E saiu da propriedade, dando rápidos passos. Quando chegou ao palácio, guardou a lança, encostando-a contra uma alta coluna. E, transpondo a soleira de pedra, entrou em casa. A primeira pessoa a vê-lo foi a ama Euricleia, que estava pondo o lã em cima dos tronos. Rompendo em lágrimas, veio logo falar com ele. Ao seu redor se reuniram as outras servas, que, enquanto o abraçavam, lhe beijavam a cabeça e os ombros. Penélope saiu correndo de seus aposentos e logo rompeu em lágrimas. Atirou os braços em torno do filho, beijando-lhe a cabeça repetidas vezes. Com lágrimas nos olhos, assim disse. Chegou Telemaco, luz doce. Nunca pensei voltar a vê-lo, desde que foi em segredo para Pilos, para algo saber de seu pai. Mas diga-me agora se porventura o avistou. Minha mãe, disse Telemaco, muito calmo. É melhor agora não chorarmos nem nos agitarmos. Tenho de ir ao lugar da assembleia, para chamar um estrangeiro que veio comigo de Pilos. Fiz que ele fosse na frente com meus companheiros, pedindo a Pireu que o levasse para sua casa. O honrasse com gentileza e o estimasse até minha chegada. Penélope ficou olhando para o filho, admirada, mas não disse nada. O que se passaria com ele? Telemaco saiu do palácio, acompanhado pelos dois galgos, que vieram correndo encontrá-lo. Ao chegar ao lugar da assembleia, todos o olharam com espanto. Ao seu redor juntaram seus pretendentes, falando-lhe com respeito, mas sempre cínicos e dissimulados. Telemaco, porém, evitou-os e foi sentar-se onde estavam Mentor, Antifo e Aliteses, desde sempre amigos da casa paterna. E eles o interrogaram sobre sua viagem. Juntou-se a eles então Pireu, trazendo consigo o estrangeiro Teoclimeno. A primeira coisa que Pireu lhe disse foi, Telemaco, manda depressa servas à minha casa para que eu possa devolver os presentes que lhe ofereceu Menelau. Mas Telemaco mostrou-se duvidoso. Pireu, nós não sabemos como as coisas se passarão. Se os pretendentes me matarem às escondidas para dividir meus bens paternos, eu gostaria que você ficasse com os presentes em vez de um deles. Mas, se eu conseguir dar cabo deles, poderá então trazê-los e ambos rejubilaremos. Assim dizendo, convidou Teoclimeno para ir ao palácio, pois já decidira que não ia deixar que a presença dos pretendentes o impedisse de receber seus amigos. Quando chegaram ao palácio, despiram-se e foram para as polidas banheiras, onde tomaram banho. Depois que as servas os banharam e os ungiram com azeite, atiraram-lhes por cima do corpo capas de lã e túnicas. Saindo do banho, sentaram-se em assentos. Uma serva trouxe um jarro de ouro com água para as mãos, um belo jarro de ouro, e verteu água numa bacia de prata. E junto deles colocou uma mesa polida. A venerável governanta veio trazer-lhes o pão, assim como iguarias abundantes de tudo quanto havia. Penélope veio sentar-se perto deles, recostada contra uma cadeira, fiando delicados fios de lã. Depois de eles terem comido, Penélope disse, Telemaco, irei agora para meu aposento para repousar em minha cama, que se tornou um leito de pranto, sempre umedecido com lágrimas, desde o dia em que Ulisses partiu para Troia. Mas você não quis ainda contar-me a verdade sobre o retorno de seu pai. Se algo ouviu, anda tão estranho. Telemaco suspirou e disse, Sossegue minha mãe, vou dizer-lhe a verdade. Fomos a Pilos visitar Nestor, que me recebeu em seu palácio e gentilmente me estimou, tal como se fosse um pai que acolhe o filho que acabara de chegar de terras estrangeiras. E os filhos trataram-me como se eu fosse irmão deles. Mas sobre Ulisses, se vivo ou morto, nada me disse. Ulisses enviou-me com o Piscístrato, seu filho, para junto de Menelau, pondo à nossa disposição cavalos e um carro. Aí vi Helena, por quem tanto sofreram gregos e troianos. E Menelau contou-me o que lhe dissera o infalível velho do mar, que vira Ulisses em grande sofrimento na ilha da Ninfa Calipso, que à força lá o retinha. E é por isso que ele não pôde regressar à sua terra pátria, pois não tem naus apetrechadas de remos, nem tripulação que o transporte sobre o amplo dorso do mar. Penélope começou a chorar, mas logo lhe disse teu clímeno. Ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, Menelau não sabe do que fala. Ouça então minhas palavras, pois agora profetizarei sem nada ocultar. Seja minha testemunha Zeus, acima de todos os deuses, e esta mesa hospitaleira e a lareira de Ulisses. Aqui cheguei. A verdade é esta. Ulisses encontra-se já em sua pátria, e planeja já a morte dos pretendentes. Não duvide de minhas palavras. Mas Penélope olhou para ele com a dúvida estampada em seu olhar. Enquanto isso, Ulisses e o porqueiro preparavam-se para partir em direção à cidade. Estava o porqueiro dizendo. Por mim, teria preferido que ficasse tomando conta da propriedade. Mas respeito o telêmaco. Não vai ele censurar-me depois. Temos é de nos apressar, pois o dia avança e ao fim da tarde sentirá ainda mais frio. Vamos, disse Ulisses. Você será meu guia ao longo do caminho. Dê-me, porém, um bastão. Se tem um já cortado para me apoiar, segundo diz, o caminho é árduo. Assim falou e, sobre os ombros, lançou o miserável alforje, cheio de buracos, pendurado de uma corda torcida. E o meu ofereceu-lhe um bastão. Partiram os dois. Os cães e os pastores ficaram para trás, tomando conta da propriedade. E lá foi o porqueiro, que levava sem saber o próprio amo com o aspecto de pobre mendigo. Triste e idoso, apoiado em seu bastão. E horríveis eram os farrapos que lhe serviam de roupa. Mas, quando em sua caminhada por vereiros rochosas estavam próximos da cidade, tendo chegado à fonte de águas correntes, onde os cidadãos buscavam água, em torno da qual havia um bosque de choupos alimentados pela água, foi aí que os encontrou Melântio, um dos cervos do palácio de Ulisses, que bajulava os pretendentes. Levava um rebanho de cabras e seguiam-nos dois pastores. Assim que viu o porqueiro e o mendigo, procurou logo um conflito. Dirigindo-lhes palavras injuriosas e desavergonhadas, que enfureceram Ulisses. Ora, vejam só mais isto, um asqueroso trazendo outro asqueroso. Como sempre, um deus junta o semelhante ao seu semelhante. Para onde, ó porqueiro miserável, leva você essa criatura nojenta, esse estorvo de mendigo? Não me diga que é para o impingir lá no palácio. Ao menos que ele varresse as pocilgas e desse de comer aos animais. Mas é demasiado preguiçoso, isso vê-se logo. E porque já aprendeu maus hábitos, não quero ocupar-se com trabalho honesto. Em vez disso, prefere andar pela terra mendigando, para encher sua barriga insaciável. Mas se ele se atrever a entrar no palácio, garanto que contra ele voarão bancos e assentos. Assim falou, e na estupidez de sua maldade ao passar por Ulisses, deu-lhe um pontapé na virilha. Não o fez tombar no caminho, pois Ulisses se manteve firme, pensando se haveria de lhe saltar em cima para matá-lo a pauladas, ou se deveria antes pegar nele pelas orelhas e esmagar-lhe a cabeça contra o chão. Mas aguentou e conteve-se. O porqueiro olhou para Melântio e censurou-o, levantando as mãos e rezando em voz alta. Ninfas desta fonte, filhas de Zeus, se alguma vez Ulisses assou para vocês coxas envoltas em rica gordura, de borregos ou de cabritos, concedam o que lhes peço, que Ulisses volte depressa, rapidamente. Ó Melântio, poria para voar todas essas finezas com que se pavoneia em sua insolência, ser andando pela cidade, enquanto os pastores dão cabo dos rebanhos. Mas Melântio ficou zangado e disse, Ah, como fala o cão, em sua tola esperteza? E se eu pegar nesse mendigo e o levar numa nau para longe de Ítaca? Ganharei com ele muito dinheiro. Que alegria! Alegria maior só se os pretendentes conseguissem hoje matar o telêmaco. O mais certo é que isso aconteça. Assim falando, Melântio afastou-se e eles continuaram seu caminho. Ao chegar ao palácio, Ulisses e o porqueiro pararam junto do portão. Em toda a volta se ouvia o som da lira, pois Fêmeo, o poeta, estava dedilhando alguns acordes antes de cantar. Ulisses segurou na mão do porqueiro e disse, Eu, meu, este é sem dúvida o belo palácio de Ulisses. Reconhece-se com facilidade. Há vários edifícios. O pátio está rodeado por um muro com améias e os duplos portões estão bem trabalhados. Mas percebo que dentro da casa estão muitos homens, ceando, dado o cheiro da carne que se eleva. Ressoa a voz da lira, que os deuses criaram para fazer parte do banquete. Apreensivo, eu, meu, disse. Pensemos agora como fazer isto. Ou entra você primeiro no palácio e se junta aos pretendentes, ficando eu aqui fora, ou então, se preferir, você fica aqui e eu irei na sua frente. Mas não hesite durante muito tempo, pois alguém pode vê-lo e atirar objetos ou bater em você. Pense bem nisso. Vá você na frente, disse Ulisses, e eu ficarei para trás, aqui neste lugar. Não se preocupe comigo. Estou habituado a levar pancada e a apanhar com coisas em cima. Meu coração aguenta, pois já muito sofri no mar e na guerra. Que isso agora se junte ao que já aguentei. Quando Ulisses disse essas palavras, um cão, que ali jazia, arrebitou as orelhas. Era Argus, o infeliz cão de Ulisses. O cão que ele próprio criara. Mas nunca dele tirou proveito, pois antes disso partiu para Troia. Em dias passados, os jovens de Ítaca tinham levado o cão à caça, para perseguir cabras selvagens, veados e lebres. Mas agora jazia ali e ninguém ligava para ele, pois o dono estava ausente. Jazia no esterco de mulas e bois, que se amontoava junto das portas, até que os cervos o levassem como estrume para o campo. Aí jazia o cão Argus, coberto de carrapatos. Mas quando percebeu que Ulisses estava perto, começou a abanar a cauda e baixou ambas as orelhas. Só que já não tinha força para se aproximar do dono. Então Ulisses olhou para o lado para disfarçar as lágrimas. Escondendo-as de Eumeu, assim lhe disse, Eumeu, que coisa estranha, este cão aqui no esterco? Pois é um lindo cão, que tristeza vê-lo aqui abandonado. O porqueiro encolheu os ombros e disse, É o cão de um homem que morreu. Se ele tivesse o aspecto que tinha quando Ulisses partiu para Troia, iria se admirar logo com sua rapidez e sua força. Não havia animal no bosque que ele perseguisse que dele conseguisse fugir. E de faro era também excelente. Mas está agora nesta desgraça. O dono morreu longe e as cervas indiferentes não lhe dão nenhum cuidado. Assim dizendo, continuaram ambos em direção ao palácio. Nesse momento, Argus foi tomado pela negra morte. Depois que viu Ulisses, ao fim de vinte anos, esperara por ele para morrer. Foi Telemaco o primeiro a ver Eumeu quando entrou no palácio. E rapidamente, com um aceno, o chamou para si. Eumeu procurou em volta e pegou um banco para se sentar. O banco no qual se sentava, que entrinchava muitas carnes para os pretendentes que se banqueteavam no palácio. Pegou, pois, o banco e colocou-o junto da mesa de Telemaco. E aí se sentou o porqueiro. O escudeiro pôs-lhe em sua frente um prato de carne e, para ele, tirou o pão do cesto. Logo depois de Eumeu, entrou no palácio o pobre mendigo triste e idoso, apoiado em seu bastão. E horríveis eram os farrapos que lhe serviam de roupa. Sentou-se na soleira de freixo do lado de dentro da porta, reclinado contra a ombreira desse preste, que, outrora, um carpinteiro polira com perícia. Então Telemaco chamou para si o porqueiro e disse-lhe, Vá dizer ao estrangeiro para pedir esmola a todos os pretendentes, um a um. A vergonha não é boa companheira do homem precisado. Assim falou, e o porqueiro foi logo, assim que ouviu a ordem, e, chegando perto de Ulisses, proferiu estas palavras. Para você, ó estrangeiro, dá Telemaco esta ordem, que peça esmola a todos os pretendentes, um a um. Diz ele que a vergonha não é boa companheira do homem precisado. Ulisses começou então a pedir esmola aos pretendentes, para ver quais eram justos e quais não o eram. Começou, pelo lado direito, a pedir pão a cada um, estendendo a todos a mão, como se fosse havia muito mendigo. Alguns compadeceram-se e deram-lhe qualquer coisa, surpreendidos, perguntando uns aos outros quem seria e de onde viria aquele homem. Mas Melântio, que estava sentado com eles, a despeito de sua condição de servo, disse, Conheço esse estrangeiro. Eu o vi há pouco. Foi o porqueiro que aqui o trouxe. Assim falou, e Antino repreendeu o porqueiro, dizendo, Ó porqueiro, por que trouxe até a cidade este homem? Não temos nós vagabundos que cheguem, mendigos inoportunos que nos estragam os banquetes? Ou se queixa de que há aqui homens devorando o sustento de seu soberano, para depois trazer ainda mais este? Incomodado, eu meu disse-lhe, Não foram belas suas palavras. Você, de todos os pretendentes, é sempre ríspido com os servos de Ulisses, sobretudo comigo. O que vale é que não me importo, enquanto no palácio viver em Penélope e Telêmaco. Mas Telêmaco se aproximou do porqueiro e disse, Fique calado, não gaste palavras para responder àquele homem. Antino tem esse mau costume, de provocar sempre conflitos com suas palavras displicentes, incitando outros a fazer o mesmo. Depois, Telêmaco se virou para Antino e disse irônico, Antino, sempre tão amável, com quem então quer escorraçar o estrangeiro do palácio com palavras tão agressivas? Que Zeus nunca permita tal coisa, dê-lhe qualquer coisa, não regateio, ordeno-lhe, ou prefere comer como um alarve a dar de comer a quem não tem. Telêmaco, respondeu Antino, grande orador, sua coragem é demais, só espero que todos os pretendentes deem ao mendigo o mesmo que vou dar-lhe, durante três meses irá manter-se longe desta casa. E enquanto falava, Antino agarrou o banco que estava debaixo da mesa no qual costumava descansar, os belos pés, quando comia. Ulisses acabara a ronda pelos outros e chegou junto de Antino, disse-lhe. Amigo, dê-me qualquer coisa, pois a meus olhos não parece o mais vil deste grupo, mas o mais nobre, tem aspecto de príncipe, por isso, mais do que os outros, deve dar-me uma porção melhor de comida, e eu vou celebrá-lo pela terra ilimitada. Fique sabendo que também eu vivi outrora em casa própria, era um homem rico, numa casa abastada, e dei sempre a viandantes, fossem eles quem fossem, cada um com sua necessidade. Servos também o tinha em grande número, e todas as coisas em abundância, com que se vive bem, e se é considerado rico. Mas eu se estilhaçou tudo, o que tenho agora são agruras. Então lhe respondeu Antino com estas palavras. Mas que Deus o trouxe aqui como flagelo para estragar a festa? Afaste-se para lá, para o meio da sala, para longe de minha mesa, na verdade há um mendigo atrevido e desavergonhado, chega perto de cada um para pedir, e eles lhe dão tudo de mãos largas, pois não há constrangimento nem escrúpulo quando se trata de oferecer o que é de outro, quando na frente de cada um há comida em abundância. recuando um pouco disse-lhe então o astucioso Ulisses, — Ah, não condiz sua inteligência com sua beleza. — Do que é seu, nem um grão de sal daria a um suplicante. Você que agora está sentado à mesa de outro, e nem um pouco de pão me quis dar, quando na sua frente tem tanta comida. Assim falou, e Antino enfureceu-se ainda mais, fitou-o com as sobrancelhas carregadas, e disse-lhe estas palavras ameaçadoras. — Agora que não atravessará em segurança a sala para sair. Você que se atreve a lançar injúrias. Assim dizendo, levantou o banco e atirou-o contra Ulisses. O banco acertou-o no ombro direito, machucando-lhe a homoplata. Mas Ulisses manteve-se firme, como uma rocha. O arremesso de Antino não o fez vacilar. Abanou a cabeça em silêncio. Fundos e tenebrosos eram seus pensamentos. Voltou à soleira, onde se sentou e pousou ao forje. Depois disse assim aos pretendentes. — Ouçam-me agora, ó pretendentes da famigerada rainha. Não causa dor ao espírito nem é vergonha alguma quando um homem é ferido em combate, pela defesa de sua propriedade. Mas Antino bateu-me por eu ser mendigo, que sobre ele se abata a morte antes de casar. Antino respondeu-lhe sem olhar para ele. — Como em silêncio, estrangeiro. Aí sentado. Ou vá embora. Se não se cala, estes jovens ainda o arrastam através da casa pelos pés e depois vão esfolar-lhe o corpo todo. Assim falou. Mas muito indignados ficaram todos os outros. Era deste modo que um deles lhe falava. Antino fez mal em bater no infeliz viandante. — E se ele é, na verdade, um dos deuses do céu? — Pois os deuses, assemelhando-se a estranhos de terras estrangeiras, visitam as cidades para ver a insolência e a justiça dos homens. Assim falavam os pretendentes. Mas Antino não ligou. Porém, Telêmaco sentia no coração uma dor enorme porque bateram em seu pai. Embora não permitisse que nenhuma lágrima lhe caísse dos olhos, abanou a cabeça em silêncio. Fundos e tenebrosos eram seus pensamentos. E Penélope, quando ouviu lá em cima que um mendigo foi agredido na sala, disse no meio de suas servas — Que Antino pague bem caro esse ato de maldade. A ama concordou. Oxalá se cumprisse em todas as nossas preces. Nenhum deles chegaria a ver a aurora. Ama, todos eles são odiosos. Um pobre estrangeiro arrasta-se pela casa para pedir esmolas, pois é a necessidade que a isso o obriga. Todos lhe dão alguma coisa para encher o alforje, mas Antino atira-lhe um banco contra o ombro. Assim falou Penélope entre suas servas. Depois mandou chamar o porqueiro. Quando este chegou junto da rainha, foi isto que ela lhe disse. — Vá, eu meu, e diga ao estrangeiro que venha até aqui, para que o cumprimente e lhe pergunte se porventura ouviu alguma notícia de Ulisses. Poderá tê-lo visto, pois, se calhar, já viajou muito. — Este estrangeiro, disse o meu à rainha, enfeitiçará seu coração. Há três noites que ele está comigo. Três dias passou comigo no casebre, pois foi primeiro junto de mim que chegou quando fugiu da nau. Mas não contou ainda as dores todas. Ouvi-lo é ouvir um poeta que canta palavras cheias de saudade, que os deuses lhe ensinaram. Diz que, de fato, ouviu notícias de Ulisses. Estará vivo na terra dos tesprócios, e para casa trará um grande tesouro. Vou chamá-lo para cá, para que me fale cara a cara. Se eu achar que o mendigo diz coisas verdadeiras, lhe darei como roupa uma capa e uma túnica. Assim falou Penélope. E o porqueiro, ao ouvir as palavras, afastou-se para se dirigir para junto de Ulisses. Aproximando-se dele, assim lhe disse. Penélope quer falar contigo. Deseja informar-se sobre o esposo. Se ela achar que você diz coisas verdadeiras, vai vesti-lo com uma capa e uma túnica, roupas de que muito precisa. Ulisses alegrou-se com esse recado e disse. Claro que direi coisas verdadeiras à sensata Penélope. Sei tudo sobre Ulisses. O sofrimento dele e o meu são comuns. Mas tenho medo desse bando de pretendentes, cuja arrogância e violência bradam aos céus. Mesmo agora, esse homem me bateu e nem Telemaco nem nenhum outro o impediu. Por isso, diga Penélope que é melhor esperar pela noite, depois de eles terem ido embora. Poderá dar-me um lugar junto da lareira, pois minhas pobres roupas não me agasalham. O porqueiro foi logo transmitir essas palavras a Penélope, que se admirou de vê-lo sem o estrangeiro. Não o traz, ó eu meu. Qual é a intenção dele? Será que tem medo de alguém ou sente outro constrangimento aqui em casa? Mendigo tímido é mau mendigo. Tem razão, ó rainha, mas a situação é esta. É vontade dele evitar as desconsiderações desses homens insolentes. Diz para esperar pela noite, pois seria muito melhor que só você ouvisse suas palavras. Penélope impressionada disse, Não é irrefletido o estrangeiro. Projeta bem como as coisas podem se passar. Na verdade, não há homens mortais mais capazes do que esses de praticar insolências em sua loucura. Assim falou Penélope. E o porqueiro, dali a pouco, regressou a seus porcos, deixando a sala e o palácio cheio de convivas que se deleitavam com a dança ao som da música.